Fala galera, tudo bem? Hoje estou aqui com o Márcio Marque, ele que é fotógrafo, artista, visual também. E segundo ele próprio, ele fala que teve ao longo da sua vida uma experiência transcendental. Márcio, conta pra gente, como é que começou essa sua experiência? Obrigado Daniel, obrigado a todos que estão assistindo aí esse vídeo. Essa experiência começou como um amigo imaginário, na verdade. Eu me apaixonei por uma menina na escola que já usava batom. Com 3 anos de idade ela usava batom dentro da sala de aula. Não sei se ela roubava da mãe dela, ou se ela já se sentia mulher, na verdade, né? Mas eu me apaixonei. E, loucura, 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 né? Com 3 anos de idade já apaixonado. E eu roubei um anel da minha mãe, na verdade, né? Pra entregar pra ela como um cigano apaixonado. Eu venho de família cigana, uma família espanhola e tudo isso, né? Então, eu entreguei o anel pra ela e disse Você quer namorar comigo? E ela disse, óbvio. O quê? Não. Ela disse não. E eu fiquei desolado e nesse momento na minha vida Como se tivesse tudo acabado. Acho que uma criança, ela se sente assim, na verdade, né? Então, eu criei um amigo imaginário na minha mente. Acho que foi essa a primeira, a minha primeira, o meu primeiro toque com esse alter ego que eu descobri depois, com 35 anos, que foi esse amigo imaginário, né? Que coisa, com 3 anos de idade você já se apaixonou e logo de cara já se decepcionou. Como é que você lidou com isso? Como é que você lidou com essa decepção? A decepção amorosa com a Carolina foi não aceitar a vida, né? Acho que é como um cigano apaixonado. Eu gosto muito quando a minha mulher, ela se maquia dentro do carro. Porque é uma questão feminina. Eu acho que é uma questão de você apreciar, né? O mundo feminino, né? E eu, como eu estava muito apaixonado pela Carolina, da escola, eu criei um amigo imaginário e não aceitamos o mundo. Eu não aceitei o mundo e criei um amigo imaginário para poder me defender. Então, eu acabei ficando muito sozinho, acabei não contando aos meus pais o que acontecia na escola. Eu vivia com os meus amigos. Eu vivia com os meus amigos, mas é como se eu estivesse sozinho até hoje. É como se eu estivesse sozinho. Então, eu estou com você agora aqui, mas é como se eu estivesse sozinho. Eu não participo do mundo Friends, né? Desse mundo sociável, né? Então, eu acabei ficando muito sozinho e a coisa boa que ficou disso tudo é que eu acabei me enveredando para os estudos. Então, tudo que eu conversava com esse amigo imaginário, tudo que acontecia comigo, conversando com ele, eu acabei estudando muito. Então, eu acabei jogando um jogo Daddy Straits. Depois, eu descobri que era uma banda de rock que eu amava muito. Muito bom, né? Daddy Straits é um jogo familiar. Então, você aprende a lidar com a família. Você aprende a ter dinheiro, tem tabuleiro. Então, tem todo um histórico aí de você aprender a como lidar com a família, né? Como ser uma família de um potencial grande, né? Na verdade, né? Então, eu acabei estudando muito. Bom, você falou para a gente que você lidou com a sua decepção através desse seu amigo imaginário. O que é exatamente esse seu amigo imaginário? Como é que você define ele? Esse amigo imaginário, ele ficou comigo até os 35 anos de idade. Ainda continua. Mas, eu só fui descobrir que era o alter ego, entre aspas, acho que todo mundo tem isso, na verdade, né? Mas, eu vejo, eu sinto, eu converso com ele diariamente. Eu faço meditação de manhã e eu consigo transformá-lo, controlá-lo, né? Mas, começou tudo com uns 6 para 7 anos de idade. Eu acabei vendo um show do Guns N' Roses. E esse show do Guns N' Roses tinha uma televisão no show. E é como se minha mente tivesse projetado, esse amigo imaginário tivesse projetado dentro da televisão. E como ele tinha se projetado dentro da televisão, é como se a informação tivesse basada, a informação virtual, e todos sentissem essa informação. É um conceito bastante curioso esse do alter ego, né? Que ele te dá a possibilidade de você ir para lugares onde você nunca esteve, de repente se conectar com pessoas que você nunca conheceu. É um conceito bem interessante, né? Para não dizer até surreal. Mas, me diz uma coisa para a gente, Márcio. Como é que isso se manifesta? Como é que você se comunica com esse alter ego? Como é que ele aparece para você? Ele tem uma forma definida? Como é que é isso? Basicamente, esse alter ego se manifesta toda manhã, quando eu acordo. E o alter ego anda mais dizendo que a energia positiva é a energia negativa, né? Então, tem um lado negativo que fala, ó, você não consegue, você é um merda, ou você não vai conseguir isso, ou você não vai ser feliz na sua vida. E tem um lado positivo, que fala, ó, você vai conseguir, então você tem que tentar controlar isso. Tipo o anjinho e o diabinho, né? É, eu descobri o alter ego quando eu vi um vídeo da Caroline McHub, que é uma mulher que trabalha com o ser pessoal, né? De você ser você mesmo. E depois que eu entendi de você ser você mesmo, você não precisa ser o outro, não precisa se comparar com o outro, porque a comparação é muito, é muito, ela destrói as coisas, né? Você se compara com outras pessoas e se sente menos. Então, é como se uma voz de eco dissesse para mim assim, Márcio, esse seu amigo imaginário é o seu alter ego, que fez um boom na minha cabeça e a minha vida toda passou pela minha mente. É como se eu descobrisse que tudo isso que eu vivi até os 35 anos de idade fosse o meu alter ego e não o amigo imaginário. Então, tudo se fez na minha cabeça e eu entendi completamente como funciona controlar o seu alter ego, para você conseguir controlar, na verdade, né? Então, Márcio, você já trabalha há algum tempo com fotografia, com arte. Isso tem alguma coisa a ver com o seu alter ego? Tem alguma relação com o seu alter ego? Algum tipo de influência do seu alter ego no seu trabalho? Tem. A influência é Félix Nadar e Chevron, que é um fotógrafo francês cientista. E Chevron é um estudioso cientista das cores e dos prismas. Juntos, eles conseguiram fazer o primeiro vídeo da história. Poucas pessoas conhecem, mas tem na internet, você pode procurar, você coloca Chevron e Félix Nadar. E é como se fosse uma distorção do corpo, chamada de ilusionismo. E foi o meu primeiro trabalho a respeito de colocar o alter ego em forma de work, de trabalho, né? De trabalhar com esse alter ego. Foi uma decepção amorosa de novo, né? Mas eu fiz um trabalho de vídeo com fósforo, com fogo. Então eu coloquei o fogo na frente da câmera gravando e ficou tudo escuro. E por tempo indeterminado. Então depois eu apaguei o vídeo e foi uma forma de trabalhar com ilusionismo em fogo, de ilusão. Porque nada mais é do que a fotografia é uma ilusão, na verdade, né? A lente, ela tem vários prismas que fazem dessa ilusão. Se você for olhar as escrituras ou cartas que mandavam na época que não existia fotografia nem vídeo, você consegue entender o que acontece do outro lado da pessoa que escreveu. São os sinais, né? E a fotografia tem os seus sinais também, né? Você consegue entender o que está acontecendo do outro lado. Então o meu alter ego, ele consegue se projetar e eu consigo com a minha mente ir junto com ele e entender o que está acontecendo do outro lado, né? E eu entendi como funciona a fotografia porque depois de estudar Chevrolet, eu entendi que os prismas que tem dentro da lente, que ele descobriu o primeiro prisma, ele fez o primeiro prisma feito na mão, é uma ilusão. Então a fotografia é uma ilusão. Você consegue se projetar na imagem. Assim como nas cartas, você consegue ler os sinais do que está escrito nas letras. Você consegue saber como a pessoa está. Então eu fui entendendo como funciona esse quesito de se projetar nas coisas, entender e estudar. Então esse alter ego, ele se projetava e para mim facilitava muito porque eu conseguia entender o que estava acontecendo do outro lado. Então foi assim que eu estudo com esse alter ego, que eu dei o nome de Erdran Vizir, que é depois do descongelamento da Terra, ele foi o primeiro ser a sair do oceano. Então tem toda uma questão imaginária. Além desse trabalho fotográfico envolvendo ilusionismo e tudo mais, que outros trabalhos você já realizou? Que outros projetos que você já possui? Eu tenho um trabalho que eu também trabalho com Erdran Vizir, que é o meu alter ego, que é I do not die anymore, que tem relação com os robôs. Eu acho que depois de ter lido um pouco sobre Isaac Asimov, eu entendi que os robôs vão ter controle deles mesmos e não vão morrer um dia. E com o advento da biotecnologia, existe uma alba já que não morre mais, ela se regenera, é um ser vivo que se regenera. O ser humano não vai mais morrer um dia. Ele vai sobreviver à face de todos os tempos. Então esse é o projeto que tem a ver com os robôs, na verdade, porque os robôs não morrem. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para eles não controlarem o mundo. Se a gente conseguir controlar os robôs, e com a biotecnologia, eu acho que um dia nós não vamos correr mais, na verdade. Dá para perceber que você é uma pessoa bastante sintonizada com o mundo, com as coisas, com o que está acontecendo, toda essa questão da modernidade, da robótica e tudo mais. Agora fala para a gente, Márcio, o que o público pode esperar do seu trabalho? O que você espera atingir do público apresentando essa experiência a eles? Obrigado, Daniel. Eu acho que tem a ver com o mundo, na verdade. Estamos todos conectados. Assim como recebi uma mensagem agora pelo celular, o mundo não para, como dizia o Cazuza. A Edu não dá em morte em relação com os robôs. Tem a ver com você não morrer mais. Já existe uma alga que não morre mais, ela se regenera. Eu acho que com a biotecnologia, todos esses cremes, pílulas, remédios, tudo o que a gente toma hoje em dia, o ser humano não vai morrer mais um dia. Esse é o meu projeto aí do Not Die anymore. Eu espero que as pessoas possam entender que podemos conversar com a mente. Acho que as pessoas já conversam no WhatsApp, quando elas veem mensagens, elas sentem como a pessoa está do outro lado. Isso é real, na verdade. O WhatsApp trouxe isso para a gente. E no futuro, as pessoas vão conversar mentalmente. Elas vão, mesmo não sendo WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, elas vão ver vídeos e vão conversar mentalmente. Então, acho que é uma fase que eu estou, que eu já estou me acostumando, e o mundo está evoluindo, na verdade. Bom, gente, eu conversei aqui com esse artista, com esse visionário aqui, que é o nosso amigo Márcio Marques. Márcio, como é que as pessoas podem fazer para conhecer o seu trabalho? Você tem algum site? Você utiliza redes sociais? Como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com você, para ter um contato com o seu trabalho? Olá, gente, obrigado por mais esse vídeo. Acho que é o primeiro depoimento de uma série, que vai ser depois que eu vou publicar, talvez junto com o nosso amigo Daniel Ramos aqui, que é repórter. As pessoas podem me encontrar no marciomarque.com. É engraçado porque o Marque, as pessoas não sabem mais ou menos como digitar, né? Então é M-A-R-C-H. Márcio, Marque, M-A-R-C-H.com. É porque esse nome vem do Deus da Guerra, vem de marchar, dos soldados, tem toda uma história de deuses. Ah, isso também, Deus da Guerra. Deus da Guerra, é. É Marte para os Romanos. É Marte para os Romanos, que é o lugar que eu gostaria de conhecer ou viver em 3.154, que eu acho que é quando o planeta vai estar com o saco. Acho que quando vai estar com o saco viver nesse planeta em 3.154, é o ano que eu quero voltar para Marte. Esse é o ano que eu gostaria de voltar. As pessoas podem me encontrar no marciomarque.com ou no Twitter, marquemarcio, arroba marquemarcio. Eu não uso Facebook nem Instagram porque eu acabei dependendo muito dessas redes sociais. Acaba assistindo, vendo todo dia, assistindo todo dia, dependendo de postes, né? Então, eu acabei ficando com o Twitter, o LinkedIn, que vocês podem me encontrar com o Marcio José Marque, e o site que é marciomarque.com que vocês podem ver com o trabalho de Edgar Vizier, de Collors, I Do Not Aene Morker, que tem relação com os robôs, e outros trabalhos que vocês podem ver aí nas redes. Tá bom? Obrigado a todo mundo. Agradeço aí as pessoas que estão assistindo. E ao Daniel Ramos, que é repórter e veio entrevistar aqui dentro de casa. E que a gente possa fazer mais uma série de vídeos e as pessoas possam entender de como se projetar a mente. Como projetar a sua mente e entender o que está acontecendo do outro lado. Quando elas pensarem com o coração e não com a cabeça, a cabeça tem um monte de problema, né, Daniel? Ela tem... E como, cara? E como? Alter ego, problemas mentais, síndrome do pânico, bipolaridade, psicofrenia, tem tudo isso, né? Então, se elas pensarem com o coração e tentarem controlar a mente delas, porque a gente é como se fosse um robô. A mente é como se fosse um robô. A mente, né? A gente tem que tentar controlar e não deixar elas controlarem a gente. E o coração é um mundo que a gente possa ser mais feliz e pensar com o coração para que possamos fazer o bem nas pessoas e ao planeta Terra. É isso. Essa é a minha mensagem que eu dou agora no final dessa entrevista, tá? Um beijo do Márcio e deixamos aqui com o Daniel para finalizar. Esse foi o Márcio Márcio, gente. Obrigado pela sua participação, Márcio. Obrigado por compartilhar essas ideias com a gente. E para você que assistiu a gente até agora, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Gostou desse vídeo? Compartilhe, deixe seu like, comente e aproveite também para se inscrever no nosso canal. Valeu, gente. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto